Oi, gomelinhos de café com doce de leite. É, são 5 horas da manhã, aí eu pedi uma ajuda no Twitter e aí me disseram café e doce de leite, aí eu falei os dois. Então, antes de começar o vídeo, que que eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Não era pra ter vídeo hoje, porque eu passei o dia inteiro sem internet e foi tenso, aí agora de madrugada eu volto ao normal e eu queria jogar o Lover Ritmo, porque eu tô viciada. Aham, mas tá em manutenção e aí ele saiu da manutenção às 4h30. Mas... Me deu vontade de jogar Sonic agora. Aí eu vim jogar Sonic, entendeu? Então se tiver algum erro, sei lá, de Facecam, por exemplo, porque... Vocês devem... Se vocês estiverem vendo o Facecam, é porque deu certo. E... Caramba... Eu loguei no jogo do Nenho. Eu tô logada na Steam do Nenho e aí agora que eu percebi que eu tô jogando na Steam dele. O mesmo Sonic, só que... Peraí que eu já venho. Eu passo do ônibus rindo. Põe o bico pra frente e a cauda pra trás. Voltei. Então vamos começar. Eu tinha parado naquela fase que eu não consegui passar e que eu quero que o Nenho passe ela, porque... Eu pedi pra ele no outro vídeo. Pera. Me acostumando a falar e a jogar. Então eu pedi pra ele... Ai, boi! Não, eu tô viva, meu Deus. Esse é o bico. É. Então, eu pedi pra ele... No outro vídeo, né? Pra ele gravar. Mas ele não assistiu o meu vídeo. Pode isso? Não, não pode. Mas mesmo assim, eu falei pra ele gravar e aí ele não gravou, porque ele falou que esqueceu. Se nem o Nenho é um pilantrinha. Isso que ele é, um pilantrinha. Eu sou tão rubi que às vezes me dá vontade de me matar, sério. Pera, devagar, devagar. Não é pra ir devagar com o Sonic. O jeito é rápido. Mas quando eu vou muito rápido, eu me perco. Eu tava falando alguma coisa sobre a webcam, né? É, eu tava. Então, a imagem deve estar, tipo, trocentas mil vezes melhor do que normalmente. Porque eu peguei a webcam que tava com o Nenho. Como ele não grava nada com o Facecam, normalmente é só live. Então, eu trouxe pra minha casa, porque eu gravo mais, né? É. Aham. Aí quando eu for pra lá, eu levo, se a gente for fazer alguma live, alguma coisa do tipo. Então, depois a gente comprar uma outra igual. Porque essa webcam, ela é muito boa. Eu não sei se o som do jogo tá bom, porque eu não fiz o teste, boys. Me perdoem. Eu quero pular aqui. Por quê? Por que tem aquele negocinho que eu não posso pular? Hoje a paçoca tá... Quietinha. É melhor eu nem falar o nome dela, porque... Vocês não sabem como ela é bagunceira. E aí, agora ela tá numa fase de ser curiosa. Sim, cachorros tem fases também. Ela é um neném. E ela é curiosa. Ela quer saber de tudo. Ela quer saber o que tá acontecendo. Ela quer saber o que é as coisas. Ela acha qualquer coisa no chão e aí ela pega. Qualquer coisa ela pega. Curiosa demais, meu Deus. Ai, meu Deus! Será que isso daqui existe? Será que tem? Tem. Eu consegui, já? Eu não sei muito bem o que eu tinha que fazer, mas será que eu passei? Eu peguei as chaves. E agora? Será que tem... Será que faz mal eu não passar... Eu não passar aquela ali? Aquela é muito difícil. Eu não vou passar aquela, não. O nenho vai passar pra mim. Aham. Flodenho, nenho, por favor. Como é que subo ali? Oh, meu Deus. Pera, eu tenho que subir lá. Deve ter alguma coisa lá. Ah! Ah, começou o Ubi. Ubi demais. Eu tô com um pouquinho de dor de garganta. Quando eu conseguir chegar lá em cima aí, a gente volta. Consegui! Agora, a gente vai passar. Essa daqui, porque... Eu tô um pouquinho cansada. Eu acho que é por causa da minha dor de garganta. Ready? Go! Ah, acho que eu tô postando corrida com esse bichinho bonitinho. Bichinho bonitinho me deixa de apuíça. Ah, nunca te pedi nada. Nossa. Eu dei um mortal muito lindo ali. Não! Ei! Eu tô ficando confusa, gente. Você... Como assim? Eu não tô entendendo. Será que eu tenho que ir e voltar? Não! Eu tinha voltado porque... Porque eu sou o Ubi. Nossa! Que legal! Mas eu tô... Eu tô bem confusa. Nossa! Tô muito confusa. Ai! Como assim, mamutenção? Não! Morri! Não, pera. Essa a gente... Vai passar, porque... Chega, né? De ficar... Sendo noob nas coisas. Não, era pra você... Detectar esse troço. Eu tenho pra você ver o perdi. O que é aquele negócio aí embaixo? Será que é vida? Não é vida. Pera. Será que é turbo? Não, né, Nenha? Aê! Ai, essas coisas super rápidas. Eu sou muito ruim. Eu já tô com... Eu baixei o... O negócio chamado... X-Padder. 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 Eu não sei como fala. Pra poder configurar o meu G-Chic. Mas eu tô com preguiça. Eu acho que vai ser muito mais fácil, né? De jogar Sonic pelo G-Chic. Ufa! Me salvou. Obrigada, coisinha. Balança pra lá. Balança pra cá. Aê. Muito bem. Ai! Ai! Nossa! Aí chega uma joaninha e me atropela. Uma joaninha me atropela. Foi atropelada por uma joaninha. Parabéns, Nenha. Meu Deus! Coisas que caem! B. Ainda tô com um pouquinho de dor de garganta. Por isso que eu tô usando blusa de frio dentro de casa. Eu não gosto porque me dá agonia. Me dá muita agonia. Ai! Ai, meu Deus! Tá ficando muito mais difícil, né? Alguém me falou que realmente fica mais difícil depois isso aqui. Não! Que bonito! Não posso ficar aqui vendo. Deixa eu apertar o X que eu quero ver o que acontece. O X não acontece nada, mas eu não lembro qual é o X. Ai, passei! Ai, eu tenho alguém pra mostrar pra vocês. Alfonso. Tem gente que não sabe quem é Alfonso. Porque a gente mostrou ele em um vídeo só. Não quero ir de novo. Esse aqui é Alfonso. Indo. O que eu tenho que fazer agora? Eu acho que eu tenho que passar aquela fase difícil. Pra poder... Ganhar o... A chavinha, não é? Não é? Deixa aí na descrição, por favor. Ai, esse negócio ficou legal. O que eu tenho que fazer? Por quê? Por que aquele sino? Por que esse sino aqui não funciona mais? Ai, meu Deus! Tem um monte de coisa que eu não sei. Ah! Por que ele fica rodando? Nossa, isso é muito esquisito. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa com isso. O que que eu... O que que vocês acham? Olha lá. Por que ele fica rodando? Eu não sei o que isso significa. Esquisito isso. Então... O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Porque... Né? São cinco horas da manhã. Eu ainda tenho que editar e renderizar e upar. E eu tenho que dormir ainda. E o Nenha falou pra mim que hoje a gente ia passear. Se eu acordar, né? É difícil isso. E eu quero jogar Love Hit, mãe. Eu sempre faço as coisas sem querer, né? Mas eu sou muito cagona, meu Deus. Depois daqui eu vou tomar um banho e me limpar. Porque... Né? Então, eu tenho que... Ai, eu tenho uma dica importante pra vocês. Se você não tem uma cachorrinha fêmea... Ou se você tem... Leve ela no pet shop. Pra tomar banho. Porque aí ela vai ganhar uma coisinha. Um lacinho. É. E dizer que é o lacinho. Os lacinhos. E a cachorrinha. Que... Minha cachorrinha que morreu há um tempinho atrás. Ela tem muitos lacinhos. Muitos lacinhos. E aí eu achei uma utilidade pra eles. Que é amarrar. Que é amarrar o cabinho das coisas. E fica tudo mais bonito. É. Aham. Então tá. Então eu vou ficando por aqui. Beijinhos pra vocês. E... Ah, e eu quero mandar um beijinho especial pras minhas govelinhas da madrugada. Aqueles que ficam comigo. Lá. Fazendo bagunça. E ouvindo as minhas lamentações. Porque o meu jogo tá em manutenção. Então tá bom. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.